Parece que tem que ter um vídeo por dia falando sobre camisa 9, né? Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Brincadeira, rapaziada. Se for pra ter novela, se for pra ter negociação um pouco mais longa, pra gente ter um bom atacante, ou quem sabe até mais de um bom atacante, que perdure a janela inteira, mas que nos momentos mais necessários, e mais importantes e mais decisivos da temporada, a gente tem esse cara que aproxima o Atlético do gol, porque não basta a temporada passada, mas esse início de ano também mostra a grande necessidade absoluta do Atlético ter jogadores que de alguma maneira aproximam ele do gol. O Atlético tem uma dificuldade absurda de fazer gols. É um time que cria bastante, mas até nos jogos onde não atua bem, como foi no caso do Maringá, ele tem essa dificuldade. Ele tem, não é nem dificuldade, é uma incapacidade. Vamos falar de dois nomes, né? Uma informação que eu trouxe na live, eu vou repercutir um pouco com vocês em relação ao Maestriani, também tem um pouco a ver o Barreiro, e vamos falar do Lucas Diório, que é um jogador que saiu a informação hoje da Nadia Mauad, da possibilidade do Atlético entrar numa negociação em relação ao Lucas Diório, que é um atacante que hoje está no Pachuca, mesmo clube que o Teirã estava, mas que recentemente teve uma boa temporada vestindo a camisa do Leon do México, uma temporada de bastante destaque, assim, numa liga que eu pelo menos considero do nível do Campeonato Brasileiro, ou melhor e bem melhor que a Liga Argentina, que é a Liga Mexicana. Mas trazendo o primeiro lado de informação, o que eu recebi de informação foi que o Atlético segue confiante, todos os lados, na real, seguem confiantes em relação ao acerto com o Adam Barreiro. Não existe uma postura de, assim, ah, deu ruim o Barreiro. Não. O Atlético segue acreditando que o Barreiro vai ser atacante do clube. As negociações, elas não estão finalizadas, as negociações acontecem, existe a vontade do São Lourenço, existe um respeito muito grande por parte do Barreiro em relação ao São Lourenço, que foi um clube que acolheu ele muito bem. Existe uma questão de valores também, que o Atlético busca um denominador comum em relação ao que o São Lourenço busca, seja de forma parcelada, seja de forma a partir de metas, mas existem essas negociações de valores secundários além da negociação inicial e o Atlético quer contar com o Barreiro. É um nome que foi super aprovado pelo Juan Carlos Osório, um nome que, assim, o clube busca para ser esse titular. Mas, existe a possibilidade da gente não acertar com o Barreiro. Numa negociação, você ou acerta com o jogador ou você não acerta com o jogador. Não acertando com o jogador. Existem pessoas dentro do Atlético que gostam e curtem a possibilidade de retomar uma negociação com o Maestrani. Eles entendem que hoje existe uma possibilidade maior de ter um acerto com o Maestrani depois de todo o desgaste do jogador com o América, que já deu declaração falando que gostaria de sair e tudo mais, e que o próprio América entende que está na hora de vender o jogador, senão pode perder esse jogador de graça ou pode ter um jogador pouco focado. Então, significa que a gente já está ligando para o América? Não. Mas, significa que se a gente novamente tiver que mudar a rota, o Maestrani não é um nome descartado. O Maestrani é um nome que pessoas internamente gostam do clube. Ah, Thiago, mas é uma notícia muito vaga. Irmão, repito, a notícia central é foco em Adam Barê. Se não der certo, na condicional, aí a gente vai entendendo outras possibilidades. Uma delas é uma Maestrani. Beleza? Lucas de Ório. Vamos falar sobre o Lucas de Ório, porque eu vi muita gente falando muito mal do Lucas de Ório e eu não acho que seja por aí. Primeiro de tudo, eu quero deixar claro que o perfil de atacante que o Atlético quer está muito claro, né? O Atlético, ele busca um perfil trombadouro, o Atlético, ele busca um perfil para disputar com o zagueiro, para receber bola longa, para, enfim, duelar de todas as formas ali dentro da área, fora da área. Um cara que saiba pressionar. Não é aquele atacante, por exemplo, o Pabllo. Eu ouvi muita gente falando sobre o Gustavo Boa, né? O Gustavo Boa é muito mais um cara de movimentação, de abrir espaço, de ataque ao espaço. Não é esse cara que a gente quer. A gente quer o 9 de área. A gente quer o Washington Coração Valente. A gente quer o Finase. Tá? E eu vi muita gente falando mal do Lucas de Ório, principalmente pelos números da última temporada deles, que foram péssimos. Mas eu posso te contar um cara que muita gente queria no Atlético e teve números péssimos por esse Pachuca também? Vou contar para vocês. Davi Teranj. Então, assim, hoje, eu me sinto muito confortável em dizer para vocês que o Pachuca, ele não é uma referência para dizer, pô, o cara estava lá, ele tem que se dar bem. É como se fosse um Santos, um São Paulo no futebol brasileiro, que durante muito tempo foi deserto de jogador. O Lucas de Ório, ele teve uma temporada bem legal pelo Leon, uma temporada onde ele fez bastante gols, inclusive teve uma média de gols, taxa de conversão, todas essas estatísticas que a gente fala de centroavante melhor que o Adam Barreiro. Mas, principalmente, acho que o que mais diferencia o de Ório do Barreiro é a capacidade também de jogar fora da área. Não, cara, que o jogo dele se foca nisso. Muito pelo contrário. O cara é até mais alto que o Barreiro, se eu não me engano. Acho que o Lucas de Ório tem 1,90, o Barreiro 1,87. Então, o jogo principal dele é exatamente na área. Mas, se ele tiver que se movimentar mais um pouco, se tiver que criar mais oportunidade, ele sabe. Acho que tem um senso de posicionamento bem legal o Lucas de Ório, um cara que, se você for ver, tem muito gol na pequena área. Eu acho que, para você fazer muito gol na pequena área, você precisa estar sempre um, dois segundos à frente da marcação, dois segundos à frente do goleiro. Eu acho que ele tem esse mérito. Então, acho que é um ataque de superfíl que a gente busca, bem centroavante, bem trombador. E acho que não muda muito o nível do Barreiro, não. Acho que o Barreiro e o Mastriani chegariam numa fase melhor, o que é um fator fundamental, primordial, para o cara não ter que se recuperar. Eu acho que esse desafio de recuperar jogador sempre é um desafio desgastante, mas é um sentimento que eu vejo que a gente tem um perfil e não deve fugir desse perfil. Tanto o Mastriani, quanto o Barreiro, quanto o Diório, e assim, outros atacantes que aparecerem, como a gente já procurou, sei lá, o Pedro Raul, é cara de área, é cara fixo, é cara trombador. E o Atlético, que tem um time muito móvel, né, atrás desse centroavante, busca esse cara para, repito, aproximar o Atlético do gol, porque está difícil, mano. O Atlético não consegue fazer gol de jeito nenhum. É absurdamente desgastante, é falta de capacidade do Atlético de empurrar a bolinha para dentro. Valeu? Estamos juntos, é nóis. Forte abraço.